Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de análise computacional de imagens e nessa aula 10 nós vamos falar como que a gente consegue preparar um banco de imagens para ficar do jeito certinho para a gente fazer o treinamento das redes sociais convolucionais do tipo MASC-RCNN. Então nessa aula 10 nós vamos dividir 10A, 10B, 10C, subdividindo em vários passos necessários para o entendimento em relação a essa composição do banco de imagens. Então vai acompanhar no canal aí, se inscreva para vocês receberem a notificação das próximas aulas e até a próxima aula!